Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão 36. A questão diz assim, se toda a energia elétrica no chuveiro for transformada integralmente em energia térmica, quando o chuveiro for usado na posição inverno, o aumento da temperatura da água na vazão especificada em graus Celsius será... Então, aqui o problema quer saber qual é a variação de temperatura. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, potência é igual a energia sobre tempo, certo? Bom, vamos pensar o seguinte, é energia vai ser igual a potência vezes o tempo, beleza? Só que essa energia, como eu estou falando em aquecimento, ela vai ser o nosso Q de quantidade de calor, que é igual a MCEΔT. Se eu substituir o E por MCEΔT, eu vou ter a seguinte relação, ó. MCEΔT vai ser igual a potência vezes o tempo. Como eu quero a variação de temperatura, vai ficar assim, ó, variação de temperatura é igual a potência vezes o tempo, massa vezes o calor específico. Então, o que o problema falou para a gente? Vamos pegar os dados do problema. De acordo com o problema, né, se o chuveiro for usado na posição inverno, posição inverno, a potência é de 5.400 watts, que é a mesma coisa que joule por segundo, beleza? Bom, vamos lá. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o calor específico é de 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então, eu sei que a massa é igual a 3 quilos, porque 1 quilo é igual a 1 litro, então são 3 litros é igual a 3 quilos. E o tempo, né, vai ser igual a 1 minuto, porque são 3 litros por minuto, que é igual a 60 segundos, porque é joule por segundo a potência, beleza? Então, agora é só substituir aqui, vai ficar assim, ó, delta T, variação de temperatura, vai ser 5.400 vezes o meu tempo, que é 60, divididos pela massa, que é 3, vezes o calor específico, que é 4.200. Eu simplifico os zeros, né, e aí eu posso dizer que o 3 com o 60 aqui dá 20, então a minha conta vai ser 1.080 divididos por 42. 1.080 divididos por 42 vai dar 25,7 graus Celsius. 25,7 graus Celsius é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.